E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E olha o carro que estamos nesse vídeo, são carros raros clássicos Opa, tem que passar a marcha né, senão o carro não vai São os carros clássicos raros mano E eu peguei, esse modelo é um Shelby, mano eu vou ter que pausar Puta, pior que não vai nem mostrar né, que merda Bom, o nome do carro tá aí no título, eu sempre esqueço o nome do carro né Porque as vezes eu vejo, eu escolho o carro e tal, aí eu faço tudo E aí quando eu vejo, tipo, eu já tô jogando e aí eu esqueci já tudo, enfim, vocês entendem né Ai, esqueci da curva Cacete, eu me descontrolei aqui Bom, então pessoal, estamos começando aqui com mais um pegar estrada né Que é assim que começa toda etapa E depois que a gente terminar pegando a estrada aqui, a gente vai para algum campeonatinho Quatro provas com esse carro bem louco aqui Com esse veículo esporte clássico raro, tá Que é a categoria que estou correndo dessa vez Tinha algumas Ferraris pra comprar e tal, eu fiquei com bastante vontade Mas dinheiro faltou né A gente vai tentar correr sem tunar ele A princípio Mas se tiver alguma necessidade, eu faço aquele esqueminha que eu fiz no último vídeo Eu pauso, tuno e volto com ele um pouquinho mais competitivo aí pra vocês Beleza? Lembrando pessoal, a sugestão de vocês é extremamente importante Então se você quiser sugerir algo e etc Lembra de me falar, os vídeos de Forza são um pouquinho mais longos Então relaxa a sua tanga aí, encosta nessa cadeira Dá aquela tranquilizada e vem curtir comigo a experiência de dirigir supercarros em corridas muito loucas Pra quem não viu o último vídeo, talvez não saiba Eu estou jogando o jogo com o modo embreagem, tá Então eu estou ainda aprendendo Mas o meu rendimento está bem melhor assim, de uma maneira geral E obviamente agora é um carro novo Então eu vou precisar me acostumar de novo né Com a situação aqui, é outro carro Mano, muda já a rotação que eu preciso virar, trocar de marcha e tal O último que eu joguei ainda bastante, que foi a Hammer É um off-road Então a primeira marcha dela velho 30 por hora eu já tinha que estar passando pra segunda Então assim, tudo mudou bastante agora de um carro pra outro Eu escolhi essa pintura dourada, que eu achei que super combinou com ele Ficou da hora né, ficou chamativo pra caralho E mano, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nesse campeonato aí Eu estou ansioso, eu estou muito feliz com essa série Eu queria de verdade mais uma vez agradecer vocês pelo apoio Porque é um jogo que eu queria muito trazer pro canal Eu já trouxe uma vez Só que na época que eu trouxe o feedback, ela estava muito baixo E agora o feedback aumentou consideravelmente Então eu estou muito feliz de trazer aí Direto Forza pra vocês, beleza? Depois eu vou gravar mais com o pessoal da Patifaria Com o Reginho e com o Estério O link do canal deles está aí na descrição Caso você queira conhecer, eu recomendo Os moleques que são da Patifaria são firmeza E são profissional em Forza, tá ligado mano? O canal deles é um absurdo Tudo que os moleques jogando aqui Isso aqui é um estrago, vocês não estão ligados né? Mas enfim, vocês estão ligados Provavelmente vocês já viram eles jogando Os moleques são uns bichão mesmo, doido Eita cuzão Beleza, foi aqui Ai, ai, ai Caralho, que curva Nossa, essa paisagem é muito foda né? Olha, na moral, que bagulho top Meu Deus, que medo né? De você pilotar nessa velocidade Num pico que nem esse aqui Mas que animal Que vista, senhores Que vista Bom, também da milhão Faltam 3.4 quilômetros Pra gente chegar no... No evento E aí de lá a gente vai ter que escolher Aquelas 4 corridinhas clássicas Eu vou tentar... Ai, cacete Perdi feio o controle agora hein? Eu vou tentar a princípio Escolher aquelas clássicas Os circuitos né? Eu sou melhor em circuito E pra fechar os... Os... Os ponto a ponto né? O circuito é um pouco melhor pra mim Por causa das curvas Os caras freiam muito nas curvas E é o momento que eu consigo É... Fazer as ultrapassagens né? Principalmente quando o meu carro É um pouco menos potente que o da galera E normalmente o meu carro É um pouco menos potente que o da galera Até porque eu tô pegando ele cruzão Eu não tô turnando ele Vamos ver se eu consigo Na primeira corrida, na verdade Eu já vou ter uma noção De se a diferença é muito gritante Cacete mano Eu tô... É difícil dirigir o carro Ele é um pouco instável Ele é esquisito né? O carro é esquisito Ele é bonito É esquisito Olha esse formato dele Quer dizer... Ele é todo esquisitão mano Mas da hora Opa, opa, opa Caralho Por aqui agora Bora Olha que vista parça Agora a gente já tá indo aqui Pra uma região mais litorânea Eu já corri aqui No começo do jogo A gente teve algumas provas aqui Se não me engano Vamos ver Último campeonato aliás Eu ganhei todas as pistas tá? Todos os campeonatos Não todas as pistas Todos os torneios Eu venci Tô pegando mais ou menos A desse carro aqui Tô pegando Tô pegando mais ou menos Chegamos em Casteleto Nossa missão agora é neste mapa Muito louco Senhores Eu estou ansioso Mas esse jogo é muito gostoso Vai dar hora pra você jogar Precisa dar uma relaxada Esse negócio de colocar o jogo No câmbio manual Ficou muito legal Então Rare Classic A porra é caro mesmo né Mas enfim Gasta uma grana com esse carro Beleza então Nós temos aqui Uma Cliff Street Race Ou seja Uma corrida de colina A gente tem aqui Um circuito Outro Um sprint né Que é a que eu falei Que normalmente eu não me dou bem E um outro circuito A gente vai começar com os circuitos Eu quero começar com os circuitos Metal Circuit Aqui Esse aqui vai ser meu primeiro A sprint eu vou deixar por último Ganhou nível Vamos ver que prêmio que eu vou ganhar Vamos girar Will Spin Pra ganhar um carrinho Bom Apesar que agora eu já tô no campeonato Mas ganhar um carro é sempre bom Nossa Quase foi 100 mil Quase foi carro Mas no final do ponto Foi 10k A porra Vai filho Que isso o carrinho Tá descontrolado rapaz Que loucura Bom Tamo indo por circuito Cara Ele pega até 80km Na primeira marcha Isso é muito esquisito Sério Muito esquisito Que coisa bizarra Bom Os carros são caros Como vocês viram o cara falando né Esse aqui mesmo Eu paguei quase 200 mil CR Nele Mas ele é louco né mano Esse estilão do carro É muito da hora Ele é muito diferente Tô indo aqui O circuito tá a 2km Ó Já tô me acostumando Um pouquinho melhor aqui Eu acho que eu vou me dar bem No circuito com esse carrinho A aceleração dele é agradável Não precisava ter freado aqui não Vire a direita Freiei Fiz a curvinha aqui Olha Nossa Eu sou muito piloto né Meu Deus do céu Ah eu já passei pela cliff ali Street race né Mas não Eu vou no circuito Eu faço questão de ir no circuito Por enquanto Se eu perder no circuito Aí é sinal de que Eu preciso realmente melhorar o carro né Aliás Se eu sofrer pra ganhar o circuito O circuito normalmente Eu ganho fácil Ah porra Sério que tem um muro aqui Caralho Vamos torcer pra esse muro acabar Aqui Tá um pouquinho na frente Acabou Porra Eu vim todo cortando a caminha Assim mega Pô Essa é inteligente pra caralho Dei de cara com um murão ali Beleza Chegamos então no primeiro evento Você chegou ao destino Bora ver o que vai acontecer Eu preciso ganhar fácil Pra continuar com um carro sem tuning Se eu não ganhar fácil Tuno ele E aí vai tudo ficar lindo né Já vai tudo ficar bagavilhoso Aliás Eu vou lembrar de criar uma playlist Desse jogo As thumbnails estão ficando bem bonitas né Eu tô destacando bem os carros Nas thumbnails E Cara Antes de começar Deixa eu só mexer uma coisa na opção do jogo Aqui na configuração Não é nem na tunagem não Quero mexer em opções Tela do jogo Talvez Deixa eu ver se eu consigo Não Não é aqui Aí aqui ó Vídeo Deixa eu diminuir um pouco o brilho Pessoal esses dias pediu pra eu diminuir um pouco o brilho Até que a caixa indicada com o número 1 Esteja pouco visível Cadê ó Ah mas porra Mas eu deixo mais claro Ó Pouco visível aqui Beleza Pra mim Eu não sei na edição né Na edição provavelmente não vai bater comigo aqui Mas tudo bem Bora então Pra primeira corrida Embreagem aqui tem que tá segurada Tem que tá mano Tem que sair rasgando com esse carro Porque a primeira dele é muito É muito longa A primeira marcha dele Beleza Mas a arrancada dele é boa Ó É difícil eu pegar um carro que acompanha o pessoal na arrancada né Beleza Ai sai filha da puta Opa aqui vai dar pra de primeiro Ok Beleza Tamo indo bem Tem um cara com um carro igual o meu aqui na frente O Muzik tá com o mesmo carro que eu e tá em quinto Preciso ultrapassar ele rápido Vai ter uma curva ali na frente Sai daqui filha da puta Filha da puta mano O cara me fechou o caminho inteiro Ah captei na curva garoto Boa Vai 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 Segunda tá bom aqui Marcha certinha Vamos dar uma esguelada agora Ih eu vou esguelar ela Vou esguelar ela Não vou trocar de marcha não Esguela ela ok Beleza Mandei bem Passei dos 80 já continuou na segunda Caralho mano O carro vai muito de segunda É muito estranho Cacete Dá um driftão aqui Uou E agora fodeu Vai 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 Perdi muita velocidade Vou fazer o drift e me fudi Desupizar São três voltas Eu já entrei em terceiro lugar Eu acho que vai dar pra passar ele sem muita dificuldade Aqui vem uma curva que não precisa frear E vem logo em seguida uma outra também que não precisa frear Só caprichar nela ok Boa garoto Ali na frente vai precisar frear Os caras vão frear desesperado Eu vou usar eles de apoio pra mim mano Ah Consegui beleza Tirar um deles Não não consegui tirar não Mas ele me manteve na pista É isso que importa Boa garoto Tô mandando bem pessoal O circuito aqui é bom velho O circuito aqui é gostoso de correr A pista é larga e tal Dá pra dar uma rasgada em todas as marchas Beleza Vai 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 Vamos chegar no Crawley Bay aqui Já vai dar pra ultrapassar Mano não sofri com questão de velocidade Isso quer dizer que eu não vou precisar Atunar meu carro Talvez eu acho que eu devesse sofrer um pouquinho Nas curvas Mas mano eu mandei benzão Então foi tranquilo velho Foi tranquila a pista Não puta Passei a marcha errada Cacete Troquei o botão aqui Cacete Cacete Sai Sai amigo Sai Beleza Ok Tranquilo Meu carro Como as marchas são longas Eu tenho uma aceleração bacana Eu acho Tá estranho ainda pilotar o carro Tô achando esquisito Mas mano O desempenho dele é do caralho É equilibrado na verdade Não é do caralho É equilibrado com o resto do pessoal E aí o jogo dá aquela facilitada Porque a gente é player A gente tem reações que os bots não tem Isso ajuda bastante Uou Calmou Ok Diminui bem aqui Bem mesmo Deu pra passar um pouquinho da grama Ótima curva Já cheguei ali Já saí esguelado na segunda marcha Então isso é bom Ai 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 Errei Volta pra pista Voltei Ok Retinha marota Mano o máximo que eu passei com o carro Foi a terceira dessa pista Vocês viram Tipo Não peguei mais que isso Que bagulho estranho Mano Meu Deus Uh Boa Mandamos bem Mandamos bem Mandamos bem Vamos lá Partir Vamos lá Vamos lá Caralho Olha o Crowley ali Atrás de mim Ainda na cola Não parou né Não me largou um segundo Na pista Uh Me fudi Me fudi Me fudi pra caralho Ah Eu tô errando muito Velho Sai daqui Filho Filho Que dá pra fazer com tudo Tá Não solta Não solta Beleza Caprichamos na curva Já saí Me arrancado Aqui 80 por hora Os malucos estão na minha cola Mas eu tô indo bem Beleza 130 por hora Já estamos indo na reta final Tá bem perto de acabar Vamos caprichar Velho Vamos caprichar Garoto É ali na frente Já né Já é aqui na frente Ganhamos a primeira Fácil Meu nome tá ficando famoso É lógico Eu sou uma lenda Rapaz Eu piloto mais do que tudo Nesta porra Vamos para a segunda pista Galera Essa aí foi tranquilona Deu pra ganhar bastante Prêmiozinhos E pouquinho dinheiro Tudo bem O que aconteceu O que que dá Essa travadinha aí Tá estranho Tá estranho Tá estranho Ok Voltou Deu uma travadinha esquisita Aí no jogo Beleza Nosso saldo É de 632 mil Deixa eu me preparar Para a próxima corrida Foda-se Todo mundo Eu não vou correr Contra rival A gente vai realmente Para a próxima etapa Eu acho que eu vou mandar O sprint Porque eu tô confiando No carro na real Então eu acho que É uma boa ir lá Que depois eu garanto No circuito Qual que tá perto de mim Aqui ó O sprint Beleza É ele mesmo que eu queria Eu já vou mandar No sprint Pra já Mano É a prova que mais Me assusta sempre É o sprint Que volta amiga Aqui não tem dessa não Aqui não tem Aqui não tem Não tem limitações Quase GTA esse jogo Tanto que eu corto O caminho pelo mato Beleza Já chegou Um milhão aqui Já chegamos Vim Nelto sprint A minha corrida Que eu estou com medo Mas eu acho que vai dar O carro ele pega Um top speed legal Ele tem uma aceleração bacana Vamos ver se a gente consegue Desguelar aí Talvez mano Acredito que se eu passar Uma quarta quinta marcha Eu já não vou ter dificuldade Pra ultrapassar Nenhum dos outros pilhotos Vamos ver Na verdade não dá Pra saber muito bem Mas vamos tentar Puta quem será que é Pô mano Eu largo em último Isso eu fico um pouco puto Nesse jogo A gente sempre larga Na linha Na última lane ali Isso é meio sacanagem Vai Foi Beleza Saímos bem Olha quem está na minha frente O BRK é esse Edu rapaz O grande sapecudo Vocês sabem O biladeiro do mundo É o Edu Então está aí Vamos lá Sprint Jovens Sprint é velocidade Sprint é top speed Tem algumas curvas fechadas Tem que tomar cuidado Pra não fazer cagada Sprint é meu pavor Vocês não estão ligados Vai, 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 vai Caprite a patife Beleza Consegui Fechou um pouquinho a curva Joguei por fora Fecha mais um pouquinho aqui Ótimo Boa time Fizemos bem Fizemos bem Boa Lesky Nossa senhora Nossa senhora Que coisa linda Arranquei Boa Pisa agora Patifoide Pisa que o bagulho é louco Caralho Off road De repente ficou off road Essa porra Com veículo clássico Esportivo Eu não paguei 200 mil Pra enfiar esse carro Na terra Falar com a organização Do evento Porra Boa Alec Nossa eu falei Caralho Sprint Que era o meu pavor Foi a minha melhor prova A minha melhor prova Foi o sprint E eu tava apavorado Pra correr o sprint Que beleza Escolhi o carro certinho O carro Na curva É um pouquinho mais difícil De fazer Mas eu me adaptei bem E Mano É a pista que eu mais Fico apavorado Que são as sprints Que é onde o top speed Pode fazer falta e tal E os caras abriu Uma distância cabulosa Compensei Tá lindo Tá lindo Não tem nada a comentar Dessa pista Só curtir agora Ó Mandei a quarta marcha Agora que nem eu falei Já vamos conseguir esguelar Vamos até passar de quinta Será que a gente bate 200km Aqui? Caralho 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 Tá Perdi um pouquinho o controle Aqui mas deu Uou Uou Fui muito pela grama agora Tá Segundona Ok Como eu falei A curva é complicada Mas a reta é tranquila Então Tamo Tamo Susto Alex Para Só relaxa Aí Curte agora o final da pista Até que eu mudar de câmera Foda-se Foda-se Tá tranquilo Sempre que eu faço isso Eu me fodo Pau na bunda Vamos arriscar Ó Ficou até um pouquinho mais gostoso De pilotar A câmera treme um pouquinho menos O barulho amenizou Também bastante A gente já vai entrar Mais uma retona aqui Beleza E já é reta final Já Já foi até 20% da pista Ah garoto Porra Foi muito tranquilo Foi muito tranquilo mesmo Tive dificuldade nenhuma Na pista Que delícia Que delícia Que delícia De carros jovens Ah É só terminar Só terminar Abraçar a segunda vitória Do sprint O circuito também Já como vocês estão ligados É a vitória na certa E aí só vai faltar mesmo Uma corrida diferentona Lá Que eu nunca vi É mountain Não sei o que Uou Já passei por fora Já mandamos ver É nóis Leque Segura Outra vitória Tô com o ego lá em cima Carrinho Delícia demais Delícia demais Demorou Ganhei ainda mais uns 8 mil CR Esse campeonato é bom Que ele pague bem Porque só no carro Eu gastei 180 mil Então o mínimo Que ele podia me pagar Era uns 200 mil Esse campeonato Não duvido que vai pagar Vai me pagar uns 100 mil No máximo É 8 mil por pista Se eu ganhar todas Dá 32 mil Já não compensa Bora Ok Deixa eu ver Qual que vai ser a próxima pista Qual que estiver mais próxima Na real Ah é um circuitinho Olha esse circuitinho Então que ele tá de boa aqui Tá do lado E acabou que no final das contas O circuito é um pouquinho Mais difícil até Do que o sprint E por último Vai ficar o evento ali Diferente né Que eu nunca fiz E tal O barulho do motor Do carro também é legal né Porra é um raro Clássico Não tinha como ser zoado Esse carro né Deixa eu fazer aqui Na moralzinha Eu não quero bater não Vamos caprichar vai Eu não quero bater Derrubei só um poste Só Ah não dá mano Esse jogo aqui Ele é bem né Agressive a direção Não é muito tipo Por exemplo Gran Turismo né O que eu lembro Eu joguei Gran Turismo Há muito tempo No Play 2 Acho que foi a última vez Que eu joguei E o Gran Turismo Era um jogo que realmente Você não batia muito o carro E tal né Mas assim Atrapalhava muito Aqui tem uma parada Do tipo do Jogue no mato Destrua as coisas Ganhe pontos né Com drift e tal Olha que carro da hora Ele é feio Mas ele é da hora Eu queria entender O que eu acho desse carro Eu não sei Se eu gosto Ou se eu não gosto É interessante É interessante É curioso É diferente É honesto Honesto é uma boa palavra Para um carro Bora lá então Mais um circuitinho Tranquilo Vamos tentar forçar No começo Já fazer as ultrapassagens Rápidas aqui E forçar na curva Jogar em cima dos caras Nossa senhora mano Que pista clara Do caralho Não é possível Peraí Deixa Vamos de novo Só mais uma vez Eu vou abaixar aqui O brilho Não dá não Não é possível Esse negócio está errado Deixar pelo menos Aqui no 48 Assim já Acho que já está o suficiente Opa Passa de marcha né Diminui o brilho Não consegui Não consegui me conceitar Para passar de marcha Vai Vamos Uopless Consegui caprichar Na curvinha ali Vamos a milhão Estou vendo o Mano Não consegui ultrapassar ninguém É impressão minha Ninguém Já estou surpreso Já estou negativamente surpreso Já com a pista Circuitos me dificultando a vida né Quem diria Quem diria senhores Opa amigo Tomou um totózinho na bunda ali O cara entrou em desespero Beleza Ultrapassagens Fodíssimas ali Visualizei o caminho Tranquilamente Passei mais um por fora Dá aquela reduzida na marcha Posiciona Eita cuzão Para que poste Para que poste Vai 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 Só falta o Crawley Só falta o Crawley Cheguei em segundo aqui também Não vai ser tão ruim não Mas o ideal é que eu ganhe Vamos tentar já ganhar Já garantir o campeonato de prima Que eu vou ficar 12 pontos na frente do Crawley Mano Na última pista eu vou poder tipo Ramelar Tá ligado Como é um evento que eu nunca fui Opa Perdi o controle um pouco Mas recuperei Como é um evento que eu nunca fui Eu prefiro não arriscar muito Então Caralho Tá A pista é realmente Ó mano Pegou curva Me fode né Que bizarro Beleza Top speed agora é nóis Vem Crawley Vem Crawley Que eu tô aqui na sua cola Rapaz Primeira volta Primeira volta Já fui pra segundo colocado Terceira marcha Ah eu vou ultrapassar ele Naquela Naquela curvona ali né Que eu passei todo mundo ali Vai Forcei 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 Consegui Já era Ah garoto Já era Já desculpa aí parça Exibido eu ganhei o troféu Não encostei no cara Não bati Lindo 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 Tem nada pra falar Sobre essa pista aqui Ó aqui é a curva que eu falei Que ia ultrapassar ele E eu nem fiz ela certa dessa vez Mas beleza ó Já é nóis Já é nóis Molecada Já é mais uma vitória Já é terceira vitória Doze pontos na frente Campeonato mais do que garantido Bom Bom Perdi o controle um pouquinho do carro Isso aqui pode me prejudicar um pouco né Fui ser arrogante antes da hora Me fudi Vai Primeiro até oitenta por hora Deixei o cara me alcançar de vacilo mano Sai filho da puta Não vai me passar não É mais uma volta também né Foda-se Agora eu arranco Calmou Vamos fazer Vamos evitar a cagada né Eu quase perdi a pista agora Porque fui burro Sai filho Tá louco Essa curva aqui é chatinha de fazer Tem que fazer um percursinho aqui Meio que A curva inteira de segunda Foi Sai da minha cola Que maluco chato velho Meu Deus Tem uma retinha Vai Estourar Rasgar a terceira aqui Vamos tentar dar uma distanciada dele Consegui De boa Aqui a curva é aberta Dá pra fazer ela tranquilão Opa Essa aqui eu preciso diminuir um pouquinho Fiz bem também Beleza É Vai dar pra ganhar Eu não posso errar Que nem eu errei na última né Mas acho que eu não vou errar não Aqui vai ser aquela curva da hora Então eu já vou abrir aqui um pouco E já me jogar pra cá Boa Aqui é a hora que eu abro uma distância absurda Porque os caras ficam fazendo a curva e freando nela E não precisa né Olha a distância que eu abri O cara desapareceu do meu radar Ok Foi aqui que eu bati na última Não lembro Acho que foi Foi aqui que eu bati Beleza Fechei a curva ali Fui por dentro da grama É nóis Agora é só disparar aí na frente Agora é só abraçar a vitória Show Terceira volta já né Já Já era já Ô mano Sério Tá muito tranquilo O carrinho que eu comprei é muito bala Opa Perdi o controle um pouquinho De novo Mas já recuperei A distância que eu abri dos caras Agora me ajudou pra cacete Eu posso me dar ao luxo De fazer umas cagadas né Beleza Foi Caprichamos aqui na curva Ótimo time Ótimo Já era parça Segura a empolga aí Fera Mano Como um foguete Três corridas em primeiro lugar Mas tranquilão Tô a 12 pontos Como eu previ do segundo colocado Mano Só ir pra última pista agora É um evento diferente Então fique aí até o final Lembrando Se você gostou da vídeo Se você tá curtindo essa série Vídeos longos né Pelo menos 25 minutos por vídeo Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E acompanhar sempre Acho que todo dia Tá saindo pelo menos um vídeo de Forza Normalmente da nossa série Algumas vezes com o pessoal da Patifaria Então Não deixe de acompanhar Beleza Ganhei um Spinwheel Eu vou ver se eu giro ele Mas antes eu queria marcar o próximo evento E vamos girar o Spinwheel E ver se eu Ih sumiu o Spinwheel Foda-se 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 Não me importa Com o Spinwheel Não agora pelo menos Caprichei mais o Eita porra Mano desculpa Agora eu precisei me concentrar Fica até isso aí Isso aqui Porque as curvas São meio puxadas Uou Caprichei Nossa Lesk Me respeita Minha Nossa senhora E quem é aquilo ali? Olha Mas tem uma experiência por aqui Um carro da hora ali Que foda Ah eu já fiz essa experiência Essa região aqui do jogo Eu falei pra vocês Mas eu acho que é a primeira região do jogo Eu não lembro Faz muito tempo que eu joguei Mas se não me engano Essa aqui foi a primeira A primeira região do jogo Então a maioria das coisas aqui Eu já fiz Filha da puta Filha da puta Mas é diferente com o cara Do bem que eu que tava na contramão Mas nunca custa chegar o amiguinho Vamos A segunda marcha dele Começa no 80 E vai até mais ou menos 120 É isso? É Dá pra rasgar ela até 130 Mas é necessário Beleza moça Fica tranquila Já vi daqui já Olha o BRKS Edu ali Dando um rolê O Edu tá nível 44 Cacete velho Olha o drive atar dele É muito habilidoso Bora Cheguei Olha o galera aqui chegando na pista Ninguém pega estrada no jogo Até os robôs não pegam estrada Ah foda-se Vamos aqui pelo meio do mato mesmo Pau na boca Beleza pessoal Última pista Para só carregar aqui o troféu Olha essa é a noite Da hora Corrida de rua E essa aqui era um eventinho Ah é corrida de rua Será que é isso? Ah acho que era isso Só corrida de rua Eu tinha visto o nome em inglês Eu achei estranho Não, normal Só mais uma corridinha Atenção Preparar Mano O campeonato já é meu Né amigo Bença ela e o campeonato Não Se eu chegar em segundo O campeonato é meu Em terceiro campeonato é meu Em quarto eu já não sei Não O quarto campeonato ainda é meu Tipo Foda-se Sério eu ganhei já Não tem muito que acontecer aqui Para eu perder esse campeonato Então É só pisar Lesk E curtir aqui Uma pistinha à noite Pistinha à noite é sempre da hora também Caralho Primeira Primeira Vai 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 Ih Travei no meio do mato Que merda Tá Vou ter que tomar cuidado Com as curvas aqui Porque do jeito Errar a curva Me fode Né Vamos de primeirona Aqui Porque é subidinha Pá Vamos dar aquela rasgada Na marcha Passa pra segunda E vamos subir de segunda Por enquanto Caralho Que lindo Olha que jogo bonito Velho Vai tomar no meu cu Sério Bagulho é obra de arte Né mano Meu Deus Foi Rasguei aqui Mas consegui Vamos 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 Bom Já vou conseguir ultrapassar o quarto colocado aqui Vou ter que rasgar um pouquinho Porque o primeiro e o segundo Eu tô vendo que eles Eles abriram uma distância E tomar cuidado mano Porque o erro aqui me fode Ó Enquanto tá vindo alguém na Na sua direção O farol denuncia né Velho Que da hora Então beleza Fora isso a pista é bem escura né Eu só tenho o ângulo de visão Do que tá na minha frente Isso é bem legal Vamos lá O nível de imersão Que você fica nisso aqui A tensão né Eu tô tenso mano Tô correndo tenso Porque tá a noite Tá ligado Isso é muito da hora Meu Deus A luzinha do freio Ajuda você a ver o pessoal também Ah Aqui tem que fechar a curva Bem Beleza Tá Entrei Entrei mal na curva Diminui muito Mas alcancei o terceiro colocado O terceiro aqui já garante O troféu pra mim Ô cacete Cacete Me fudi Me fudi Fui pra 4 de novo Que pista difícil velho Ainda bem que eu deixei essa por último Assim pelo menos eu fico mais tranquilo Que eu sei que eu posso Né Ter uma posição mais Mais bosta no campeonato aí Que já tá garantido Mas é bem difícil a pista Meu Deus do céu Cacete As curvas são muito difíceis de fazer Nossa Eu vou começar a frear muito Pra fazer as curvas aqui Caraca Ó Vai ter mais uma curva Fechadíssima ali na frente Eu tô preocupado desde já Tá Sem pressa Mano Eu não preciso ganhar isso aqui Eu não preciso forçar na curva Porque mano Foda-se O prazo já é meu Eu só não posso também né Chegar em último Tá ligado Tipo não pontuar nessa pista aqui Eu me fodo Mas vamos lá Acho que dá pra manter Vai dar pra ultrapassar agora Ou não Cacete Todo mundo bateu no civil ali Acabou que eu fudi o meu maior rival Agora já Ai cacete Agora já era Campeonato garantido Já Fudiu o cara Não é possível que ele vai chegar em primeiro ainda Depois disso que eu sacaneei Ai aqui ó Estamos na reta final já Só avançar agora Só avançar e finalizar Senhores Eita cuzão Sai daqui Oliver É garoto Quatro vitórias Campeonato perfeito Carrinho Zica Eu até agora não sei nem o nome do carro Mas tá aí ó Ele é um Lotus Eleven Finalmente vou falar É um carro da Lotus também né Lotus é foda Ó O meu carro era realmente um dos mais fracos aí Só não que o Toyota 2000 GT ali Mas foi muito louco Campeonato Taptop Mais um campeonato Faltam oito pra gente chegar na final Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Como eu falei Faltam oito campeonatos Eu queria ver o prêmio que o campeonato me dá Em CR Mas não fala né Deixa eu ver se fala Nível 26 Não fala Não fala quanto que o campeonato me dá Isso é ruim Vai ter mais um pegando a estrada agora provavelmente Pra entrar em mais um campeonato Então eu espero vocês Para ver o próximo vídeo De Forza Aí ó Vamos ver Então beleza Tá tudo indo muito bem Pessoal Vamos terminando por aqui Mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar E deixar o seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patofi Olha o doido Comendo o carro aqui Um abraço do Patofi Até a próxima E valeu Valeu